E aí, pessoas! Tudo bom com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Está começando mais um vídeo novo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou resenhar pra vocês esse shampoo e esse continuador aqui, gente, da Scala. Esse shampoo aqui da Scala Brasil, Caju e Murumuru. Vou falar pra vocês o que eu achei desses dois, se esses dois aqui valem a pena pra vocês gastarem o seu... E aí, seu dinheiro? Vou falar aqui pra vocês se esses dois aqui valem a pena pra vocês gastarem aí o seu dinheiro. E é isso, pessoas! Chega de rolação e bora lá começar o vídeo. Bom, pessoas, primeiramente eu vou falar pra vocês sobre esse shampoo aqui. Eu vou falar pra vocês primeiramente mais sobre esse shampoo. Gente, ele se chama assim, ó. Scala Brasil, Caju e Murumuru. Resistência e brilho. Shampoo sem sal. Gente, é um shampoo, pessoas, né, que na verdade é um shampoo e é um condicionador, pessoal, de reconstrução, tá? É aquele que fala aqui, ó, reconstrução do cerrado. Cerrado. Eu acho que é isso. 325 ml. Gente, é um shampoo 100% vegano e 0% é origem animal. Então eu acho isso incrível porque a escala é 100% vegano e 0% é origem animal, tá? E é isso, gente, ó. Vou falar pra vocês sobre a fragrância do produto. Vou falar pra vocês o que eu achei do cheiro do creme. Eu ia falar creme, gente. Vou falar pra vocês o que eu achei do cheiro do shampoo. Gente, o cheiro dele... Ó, vou falar aqui pra vocês. Gente, o cheiro dele é muito gostoso, sério. O cheiro dele é muito gostoso. O cheiro do shampoo, pessoas, tá aprovado. Gostei muito do cheiro dele. Gente, o cheiro dele é um cheiro de... De cosméticos mesmo, sabe? O cheiro de produtos de cabelo. O cheiro dele, gente, é muito gostoso, ó. Tô sentindo o cheiro dele aqui. O cheiro dele é muito gostoso, tá? Agora eu vou falar pra vocês a consistência do shampoo. Daqui a pouco vocês vão ver um take do shampoo e do condicionador da consistência. Mas eu vou falar aqui pra vocês o que eu achei da consistência dele. Gente, a consistência dele é muito bacana. Gostei demais da consistência do shampoo. Eu queria gravar um vídeo pra vocês logo, gente, falando da resenha do shampoo. Pra falar pra vocês a consistência. Gente, eu amei a consistência desse shampoo. Por quê? Gente, a consistência dele parece uma gelatina. Na verdade, não é uma gelatina. Parece um gelzinho. Sabe aquele gelzinho liquidinho? Gente, a consistência dele é muito um gelzinho, sabe? Um gelzinho, sabe? Nossa, gente, eu amei a consistência dele. E o legal, gente, que eu achei a consistência dele. Quando você faz assim, ó, quando você passa o shampoo na sua mão, ele parece que faz aquele shampoo teia, sabe? Daqui a pouco vocês vão ver o take dos dois aí, tá? Aí eu passei o shampoo na minha mão, aí ele faz assim, ó, ele faz uma teia. Tipo, ele faz uns negócios assim, sabe? Mal... mal legalzinho, mal da hora. Então, pessoas, eu gostei demais da consistência do shampoo. A consistência dele é muito bacana. E agora eu vou falar pra vocês o que eu achei na hora da aplicação dele no meu cabelo. Gente, eu sempre lavo meu cabelo duas vezes com shampoo, porque eu gosto do meu cabelo bem limpo, né? Porque eu gosto do meu cabelo bem limpo. Então eu lavo meu cabelo duas vezes com shampoo. E quando eu apliquei ele no meu cabelo, pessoas... Da primeira vez que eu apliquei ele no meu cabelo, gente, parece que eu tava aplicando nada. Sério, parece que eu não tava aplicando nada. Vocês vão ver, gente. Quando vocês for comprar esse shampoo e quando for aplicar na primeira lavagem, parece que você não aplicou nada. Mas na segunda lavagem, parece que faz muita espuma, tá? E, gente, é um shampoo que faz muita espuma no cabelo, muita espuma mesmo, tá? E, gente, eu vou ser bem sincera aqui com vocês. Gente, eu sou muito sincera aqui com vocês em todos os vídeos aqui do canal. E agora chegou a hora da sinceridade aqui com vocês, né? Pra vocês, né? Porque vale a pena ou não, tá? Eu vou falar aqui pra vocês. Vamos lá, vamos chegar ao ponto, pessoas. Ele ressecou meu cabelo ou não? Tava pensando que não tava gravando, mas enfim. Ele ressecou meu cabelo ou não? Sim, gente. Ele ressecou meu cabelo. Ele não deu aquele ressecamento. Nossa! Que cabelo mega ressecado. Não. Ele não deu esse resultado de cabelo mega ressecado. Mas eu senti, sim, pessoas. Aquele leve ressecamento, sabe? Ele não é aquele shampoo, gente, que resseca o cabelo daquele ponto de fazer aquela musiquinha no cabelo. Não. Ele não ressecou meu cabelo a chegar nesse ponto. Não. Tá? Gente, ele deu uma leve ressecada no meu cabelo. Eu senti o meu cabelo um pouquinho ressecado. Tá? Então assim, pessoas. Se vocês quiserem comprar pra testar, vocês podem ficar à vontade pra vocês comprar esse shampoo... Esse shampoo pra testar no cabelo de vocês. Se vocês quiserem comprar pra testar, pode ficar à vontade, gente. Mas assim, eu compraria esse shampoo novamente? Eu não compraria novamente. Tá? Então assim, pessoas. Ele deu uma leve ressecadinha no meu cabelo. Deve ser por conta que esse shampoo, pessoas, é de reconstrução. Então assim, é shampoo de reconstrução no meu cabelo. Nunca dá certo. Né? Porque o cabelo realmente fica rígido. O cabelo fica meio que com uma textura estranha. Então por isso que esse shampoo não deu muito certo no meu cabelo. Tá? E gente, ó. O shampoo já tá aqui no final, gente. Olha onde tá o shampoo. O shampoo tá aqui, gente. Então o shampoo já tá quase acabando, né? Só dá aqui pra uma lavagem misturar com outro shampoo. Agora eu vou ler aqui atrás pra vocês o que o shampoo tá falando. A embalagem que tá falando do shampoo aqui pra vocês. Tá bom? Aqui, ó. Escala Brasil. Shampoo, caju e murumuru. O Brasil é nossa fórmula secreta. Somos apaixonados pelo Brasil. Nosso país é feito de ríssimos cores e cenários encantadores. Por isso criamos produtos que levam nossos melhores ativos. Mas que carregam a alma brasileira. Trazemos em nossas fórmulas a leveza dos cariocas, a riqueza amazônica, os encantos nordestinos e tudo de melhor que podemos colher em solo nacional. A linha escala Brasil, reconstrução do cerrado, caju e murumuru, acelera a reconstrução. Tu é cego! Dando alto poder de penetração na fibra capilar, diminuindo a porosidade dos fios. O murumuru é 100% brasileiro. Tu é cego! Extraído do óleo das sementes de uma palmeira espinhosa de até 10 metros de altura. Caraca! Fruto verde amarelado ou avermelhado quando maduro. Uma manteiga de altíssima qualidade. Gente, esse shampoo se encaixa na etapa aqui ó, de nutrição e de reconstrução. Tá bom? Ele tá falando aqui, tá? Aqui ele fala aqui ó, é nutrição. Para fios ressecados com pontas secas, essa etapa devolve os lipídios, dando movimento e alinhamento aos fios. Aqui ó, reconstrução. Para fios fragilizados, danificados e emborrachados, quebradiço devido à química. Aqui ó, etapa do cronograma. A família caju e murumuru, se enquadra nas fases de nutrição e reconstrução que eu acabei de falar pra vocês. Uma linha de nutrição reconstrutora, tá? Gente, eu gostei muito da consistência desse shampoo. O cheiro também é muito agradável. Gostei demais do cheiro do shampoo. O que eu achei da embalagem? Gente, a embalagem é muito bonita, muito bacana. A embalagem, gente, é cheia de informações, muito bacana, tá bom? Mas gente, eu não compraria ele novamente. Então esse shampoo, infelizmente, ele não me agradou, tá? E agora eu vou falar pra vocês mais do condicionador, tá? Ó, gente, o condicionador tá falando na embalagem a mesma coisa do shampoo. Tem a mesma descrição do shampoo, tem no condicionador. Tá ok? Vou falar pra vocês o que eu achei do condicionador. Gente, o cheiro do condicionador... Gente, o cheiro dele é mesmo do shampoo. O cheiro dele, gente, é muito gostoso. Gosto muito do que cheiro realmente. O cheiro dele é muito gostoso. E, gente, esse condicionador não ressecou meu cabelo, graças a Deus. Eu amei demais esse condicionador. Então, sim, gente, eu indico pra vocês o condicionador pra vocês gastarem esse dinheiro. Então, o condicionador, pessoas, valem sim a pena. Porque ele hidratou meu cabelo, deixou meu cabelo macio. E, gente, o brilho, o brilho que é esse condicionador dando no meu cabelo é muito bonito. Então, eu indico pra vocês demais o condicionador, tá bom? Então, compra e testa pra ver o resultado que vai dar no cabelo de vocês, tá? E o que ele tá falando aqui na embalagem, gente, que ele fala aqui resistência e brilho, ele cumpre o que promete, tá bom, gente? E é isso, pessoas. Não tenho mais nada pra falar aqui pra vocês. O que eu digo que esse condicionador aqui é muito bacana, muito bom, tá? E é isso. Infelizmente, gente, eu não gostei do shampoo, tá? Eu não gostei. E é isso. Se vocês quiserem comprar pra testar, comprem, tá? Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Vou deixar aqui bem claro. Não é porque eu não gostei do shampoo, gente, que eu não vou indicar pra vocês. Não, não é assim que funciona. Cabelo é um cabelo, tá? Se isso aqui não deu certo pra mim, pode ser que esse shampoo possa dar certo no cabelo de vocês, tá bom? E o legal, pessoas, que a escala é pra todos os tipos de cabelo. Do cachado, crespo, liso, ondulado, careca, enfim. Pra todos os tipos de cabelo. Então, pra você que tem cabelo liso, pra você que tá em transição capilar, pode usar, abusar bastante. E também, depois, me diga aqui nos comentários o que vocês acharam desses dois no cabelo de vocês. Eu gostei do condicionador, então sim, eu gostei muito do que vi, o resultado dele no meu cabelo. E ele, gente, já tá quase acabando. Vai dar só pra minha última lavagem, tá? E eu usei esses dois pessoas na minha última lavagem, tá bom? Então, eu gostei muito do condicionador. Gostei muito do que ele fez no meu cabelo. Meu cabelo ficou macio, e com muito brilho, muito bonito, gente. Então, assim, indico muito pra vocês, tá? Gostei muito do que ele fez no meu cabelo. E é isso, pessoas. O preço que eu paguei nesses dois pessoas, acho que eu não vou lembrar, mas eu acho que eu paguei nesses dois pessoas, os dois com preço total, eu acho que eu paguei R$12,00, R$12,00, R$10,00, por aí. Então, gente, eu pago escala, aqui onde eu moro, gente, da escala, eu pago muito barato. Então, gosto muito do que vejo, realmente, do preço. Então, assim, é muito barato os produtos da escala aqui, tá? E é isso, pessoas. Me digam aqui nos comentários, comenta aqui embaixo pra eu saber se, por acaso, vocês já usaram esses dois no cabelo de vocês. Me digam também se esses dois, se deram um resultado bacana no cabelo de vocês, tá bom? Então, me digam aqui nos comentários pra eu saber, tá? E é isso. Se gostou do vídeo, se gostou da resenha, curte o vídeo pra mim, pra eu saber. Se vocês estão gostando dos conteúdos novos aqui do canal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do conteúdo pra eu saber também, tá? Compartilha o vídeo nas suas redes sociais, compartilha pra aquele amigo que está procurando um shampoo, um condicionador. Gente, deu uma leve engasgada aqui. Ai, meu Deus, gente, não aguento. E é isso. Se gostou do vídeo também, gente, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, clicando no botão vermelho, inscrever-se e me siga nas minhas redes sociais, arroba Wesley Santana Oficial no Instagram, tá bom? Gente, muito importante. Ativem o sininho de notificações pra vocês receberem os próximos vídeos que ainda estão chegando aqui nesse canal maravilhoso, tá bom? Lá no meu Instagram, eu mostro, às vezes, os bastidores aqui do canal. Então, me acompanhe nas minhas redes sociais, gente, que é muito importante. E também comenta aqui embaixo o que vocês acharam do shampoo e do condicionador da escala Caju e Murumuru, tá? Eu, quando eu fui comprar esses dois, eu não achei a máscara. Mas, sim, eu quero testar a máscara no meu cabelo, porque eu sei que tem a máscara. Eu tô muito ansioso, ao mesmo tempo muito curioso, é pra testar a máscara no meu cabelo, tá? Então, se vocês querem resenha da máscara da escala de Caju, fale aqui embaixo se vocês querem resenha da máscara, tá? Pra mim ir atrás, pra me comprar, pra me gravar um vídeo aqui pra vocês aqui no canal, tá bom? Então, comenta aqui embaixo pra mim saber, tá? E é isso! E é isso, gente, eu tô ficando por aqui. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!